Fala galerinha, bom domingo pra vocês aí, bom domingo aí pra quem quer estudar de verdade. Então é um momento assim que eu gosto de ligar o computador aqui domingão e fazer aquele pente fino, né? Procurando as entradas, os erros e acertos que tivemos, né? Isso daí é muito bom e muito importante, tá bom? Às vezes você começa a ver alguns sinais ali que você não repara a hora que está movimentando o mercado. E você consegue, oh, aqui poderia ter entrado, aqui poderia ter entrado e levado stop, tá bom, pessoal? Mas tem que fazer um estudo de qualidade, tá? Aqui a gente precisa ter um estudo de qualidade, não é apenas você olhar e não saber o que você está fazendo, não. Tem um método, tem um setup, tem algo inteligente. Pessoal, vai lá e faz o estudo, tá bom? Vai lá e faça o estudo. Eu estou em cima do gráfico do 2 minutos aqui, para quem reparou, de um tempo pra cá eu vim mudando um pouco do 5 para o 2. Por quê? O 5 ele não está perfeito para entrar, tá bom? Ele não está trazendo oportunidades claras. E no 2 minutos ele está vindo com, de um jeito mais top, sabe? É top mesmo, sabe? O toque nas linhas aqui, a perfeição desses toques aqui, pessoal, olha só. Ele veio aqui, bateu na linha, depois ele veio aqui subir, ficou brigando aqui em cima, ó. Eu vou trazer um estudo bem legal, olha só. Depois que ele não conseguiu romper essa linha amarela aqui, ó, ele veio buscar a linha cinza, ficou brigando, depois pulou para baixo. Então eu vou trazer uma explicação bem legal, tá bom? E a partir do momento que você começa a pegar confiança em cima desse estudo, você começa a ter resultados consistentes. E ainda com mais um gerenciamento legal, né? Então eu tenho esse vídeo de gerenciamento aqui, eu posso deixar o link aí. O vídeo do gerenciamento, pessoal, é muito importante porque a partir do momento que eu comecei a colocar o gerenciamento, misturando com a paciência, a tranquilidade de operar, entrar em poucas operações, fazer poucos trades, pegar ovos maiores, a coisa começou a funcionar. Tá bom? Graças a Deus aí, tô tendo uma procura enorme aí. Pessoas vindo me pedir curso, pessoal não vendo curso, tá? Infelizmente não vejo, não vendo curso. Infelizmente ou felizmente, sabe? Eu criei um nojo com pessoas que vendem alguns cursos aí que não servem para nada, tá bom? Não servem para nada. A procura de iniciantes no meu canal, a procura é tanto, é tanto, é tanto, que eu resolvi abrir uma sessão somente para ensinar esses iniciantes um passo a passo, abrir uma conta, como funciona a alavancagem e tal. É o momento inicial que eu acho muito importante, porque depois, a hora que você quer algo avançado, você vem aqui e tem tudo de graça, tá bom? Mas eu vou lançar, sim, esse, querendo ou não, esse curso para o iniciante, tá? É um curso que eu vejo como uma coisa muito importante para os primeiros passos. A pessoa já começar do jeito certo, né? Não se prejudicar já no início, entrar em operações e não entender, não sabe o que é parcial, não sabe, não. Aqui eu vou ensinar o BAB para o iniciante. Depois, a parte avançada, ele vai ter tudo aqui, ó, do jeito que eu sempre gostei, tá bom? E eu não vendo curso para trades avançados ali, pessoal. Meus estudos estão tudo aqui, eu deixo sempre claro. Eu acho que muitas pessoas entenderam a lógica do meu sistema, tá bom? É um sistema simples, feijãozinho com arroz e vamos lá. Segunda-feira, como foi aí nossas entradas? Olha só. Vocês estão vendo aqui que eu estou usando o estocástico lento, porque ele está trazendo algumas oportunidades, às vezes, também de entrada. Ali a gente pega 150 pontos, vê ali os pontos interessantes, momentos onde ele toca que fica subvendido. Então, às vezes, a gente pode tentar entrar de uma forma mais inteligente, tá? Mas isso aqui eu vou trazer um estudo especial só sobre o estocástico lento, tá bom? Vamos lá, galera. Olha só, não vamos perder tempo aqui, não. Mercado abriu aqui, já tocou na linha amarela. Às vezes, a gente pode fazer uma vindinha já na abertura, mas eu estou evitando de entrar na primeira meia hora, ainda mais que a gente está com o pessoal na sala ali. Então, menos é mais. A gente espera por oportunidades. Mercado veio forte. Gente, saiu essa barra aqui de número 10. Deixa eu aumentar aqui mais para ser mais claro, né? Vamos lá. Olha só, mercado caiu. Essa barrinha 10 aqui foi interessante. Já abriu um sidebar. Aqui, olha só, pessoal. Nós temos um problemão aqui, sabe por quê? As médias se cruzaram. Se cruzaram e estão para cima. O mercado veio caindo. Se eu não me engano, a gente fez uma vendinha aqui. Erro, erro. Foi um erro fazer essa venda aqui. Por quê? O mercado está vindo em sidebar. O mercado caindo. As médias não se cruzaram para baixo, não tem venda. Elas estão para cima. Então, o correto aqui mesmo seria fazer uma compra. Insidebar. Quenda número 12 é compra. Tá bom? A partir do momento que você comprou aqui, ó, teu stopzinho, é claro, está aqui embaixo do que no número 10, tá? Então, olha só, 175 pontos de stop. É muito barato, né? Para você ir lá buscar. Olha só, 800 e pouco. Deixa eu vir tocar na linha cinza aqui, ó. Tá? Então, 600 e poucos pontos você pegou. Cara, muito inteligente. Veio fazer uma correçãozinha. As médias ainda estão subindo. Olha só, a partir do momento que saiu esse insidebar aqui, muita gente acha que é venda aqui, porque não conseguiu ainda buscar o topo. Só que ele está com as médias ainda apontadas para cima, tá bom, pessoal? Olha só que interessante aqui, ó. Insidebar. A partir do momento que abriu esse quendo número 20 aqui, que ele veio encostar para baixo, começou a subir, você faz uma compra. Fez uma compra aqui, tá? O stop vai ficar embaixo do 20, ó. É quase 300 pontos. Você entra com um contratinho, tá? Ficar riscando ali 60 reais para buscar também, olha só. Buscar 300 pontos. Então, ficar aqui um por um, tá? De repente, você pode deixar levar mais. Se retornar, você sai no primeiro rompimento do quendo para baixo, que foi aqui, ó. 200 e poucos pontos. Mas, se a gente entra num ponto bom já, pessoal, é só alegria, sabe por quê? A gente mantém, ó. Ficou brigando, 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 brigando. A gente consegue pegar lá 1.500 pontos. Pega 1.000 lá, 1.000 pontos e acabou. Acabou a festa, ó. Deu 1.000 pontos aqui, ó. Acabou. Olha só. Se a gente entra atrasado, o que que acontece? Ó, violinadas para cima, para baixo. Olha esse quendo aqui, o número 36, onde ele veio rompendo o topo, que já veio rompendo o fundo, tá bom? Às vezes isso aqui é uma notícia, mas depois aconteceu de volta, tá? Então, por quê? Porque muitas pessoas querem comprar nesse topo, né? Ou fazem uma linha aqui de suporte e resistência, né? Aqui, ó. Por exemplo, ó. Fazem uma linha de suporte e resistência. Daí as pessoas veem esse rompimento, que é comprar aqui. Então, esse topo fica abaixo. Então, quem fez uma compra aqui, quem fez a compra aqui, ó, nesse rompimento, que talvez se saiu, saiu bem ali rápido, o stop foi pego aqui, ó, tá? Se a pessoa deixou o stop aqui embaixo, é um stop bem arriscado, né? Olha só quantos pontos de stop. Às vezes não compensa você ter um stop de 650 pontos para ir buscar lá, ó. Também deu praticamente 1 por 1, né? Então, é complicado, pessoal. É complicado, tá? Eu gosto de entrar em pontos onde eu tenho o stop curto, tá bom? Então, esse ponto aqui embaixo, aqui, ó, as médias subindo, ó, ele tá sendo conduzido pela 9,21, tá? E aí, depois que você bateu a meta aqui, ó, e começou a dar essas confusões aqui, ó, pessoal, eu não me arrisco mais. A não ser que aconteça o que aconteceu aqui, ó, subiu essa confusãozinha, desceu em sidebar. Esse aqui é legal, tá? Não cruzaram as médias ainda. Esse aqui é legal, ó, pra comprar, ó, foi buscar mil pontos e rápido, assim, ó. Pá, pá, pá. Olha só. 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutos, tá? Rápido, 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 bonito demais. Só que tem muita gente que já perdeu o grano aqui que depois não confia numa outra alta rápida, sabe? Não confia nessa alta aqui, foi bonito demais, né? Tem que estudar, galera, vocês tem que perceber e ver que o mercado tá confuso ali, não opera, não opera, tá bom? Não opera. E daí, o que aconteceu? Alta, consolidação. Olha só a consolidação aqui, ó, tá? Então, olha só que bacana. Deu alta lá. A partir do momento que caiu pra baixo da linha amarela, ficou brigando, ó, tentou romper, não conseguiu, veio buscar novas mínimas, ó. Caiu pra baixo da linha cinza, veio testar novamente, tem gente que faz venda de risco aqui, ó. Esse topzinho bem curto, às vezes 50 pontinhos e você pega alvos lá embaixo, tá? Vamos para o próximo dia? Porque eu gosto de operar ali entre 9h30 e 11h30, tá? Por isso que a nossa sala tem esse horário, tá? Vamos lá, próximo dia aqui, ó. Já abriu tocando na linha aqui, ó, na linha cinza e já veio buscar novas mínimas. Olha só que bonito, né? Então, veio, as médias estão cruzadas para baixo. Automaticamente, o que a gente faz? Você vai procurar por uma venda, né, pessoal? Então, olha só. Caiu. Caiu. Aqui não faz nada. Começou a cair, cair, cair. Você não faz nada. Não veio fazer uma correção, um pullback. A partir do momento que saiu esse candle 6 aqui, ele foi rompido para cima. Porém, a hora que caiu aqui, ó, você vende, tá? Vende. Pode deixar o stop lá em cima, ó, 270 pontos. Entra com um contratinho só. E vai lá buscar lá, ó. Se for buscar na linha cinza, ó, 500 pontos. Então, você arrisca praticamente 2 por 1, né? Então, bem bonito mesmo. E quem conseguiu segurar aqui, né? Conseguiu pegar mil pontos lá embaixo, tá bom, pessoal? Bem bacana. Foi lá, bateu uma tinta. Tá, Rodrigo, não entrei aqui. Espera uma outra correção. Então, caiu. Ah, veio fazer essa correção aqui, tá? Se você vendeu aqui, deixou o stop aqui, esse candle 15, ele já te stopou. Mas aqui deu outra venda, ó. Cand candle 15, deu outra venda com o stopzinho lá em cima, tá? Stop aí, ó, de 150 pontos praticamente. E você foi lá buscar praticamente mil, né? Eu acho que deu mil lá, vamos lá. Então, sempre assim, pessoal. Deu a correção, ó, ó. Quase mil, né? Mas, ó, sai na linha amarela ali, tchau. Esquece o mercado, acabou. Vai fazer outra coisa. Tá bom, pessoal? Não fiquem se matando no mercado. Eu falo isso daí direto, cara. Mas muita gente não me escuta. Muita gente, depois que quebra, vem me procurar. Rodrigo, me dá uma força. Quebrei. Eu ia entrar na tua sala. Daí, agora eu perdi todo o dinheiro. Pessoal, se você perdeu o dinheiro e você não me escuta, só me escuta depois que perde, aí tá complicado, tá? Então, aqui várias oportunidades e as médias caindo, você só vende. Só que não pode vender embaixo. Inside bar, você não pode vender aqui embaixo. Você tem que vender nas correções, tá? Tem que vender nas correções. Então, veio fazer mais uma correção aqui. Se você vendeu aqui, tudo bem, né? Só que não venda lá embaixo. Vendeu aqui, levou stop. E mais uma venda aqui, ó. Tá bom? Pra pegar 300 e poucos pontos. Beleza? Então, você vai lá, faz parcial. Então, isso que é importante, a gente fazer parcial, deixar o trade rolar. Bem bonito, tá? Daí depois, é... Claro, a hora que você levou um stop aqui, você tem que tomar cuidado nessa região. Porque só pode vender em cima. Só pode vender em cima, tá bom? Então, quanto mais ele subir, você vende. Subiu lá, você vende, tá? Não vamos vender nesses pontos aqui embaixo, tá? Beleza? Ah, perdi essa queda. Perdeu essa queda. Espera a correção. Tem que vir fazer a correção. Viu fazer a correção aqui, ó. Muita gente achando que às vezes iria tornar pra uma alta. Não, ó. Ele ficou nessa região, ele não conseguiu. Essa região aqui a gente marcou em sala, tá? Com os alunos. E a gente vê que ele é uma região bem forte. Que ele não consegue passar pra cima, tá? Então, ele veio aqui encostar de volta mais uma venda. Ah, Rodrigo, mas as médias se cruzaram, tá? Se cruzaram. Só que a gente tá vendo que estamos caindo, tá bom? Estamos caindo. E aqui, ó, deu um sobrevendido nervoso aqui, ó. No estocástico lento, nervoso, né? Olha só o sobrevendido aqui, ó. Bonito, né? Então, aqui, a partir do momento que começou a cruzar, pessoal, ele tá lá em cima. Ele tá no talo, ele não aguenta mais subir. Ele, tá? E é isso aí. Mas eu vou trazer um estudo só sobre o estocástico. Vamos para o próximo dia aqui, tá? Não vou comentar depois do meio-dia. Às vezes eu entro, pessoal, depois do meio-dia. Mas é a hora que eu tô fazendo o vídeo aqui, que eu tô bem tranquilo. De repente eu vejo aquela oportunidade, tá? Então, algumas oportunidades assim que eu acabava sempre pegando mil pontos, quinhentos, assim vai, tá? Vamos lá. Abriu o mercado aqui, ó. As médias pra cima, tá? As médias cruzaram pra cima. Abriu o mercado. Cara, você tem que procurar por um ponto de compra. Então, o que aconteceu aqui? Subiu, veio, cai. Mas tem o porém. Sempre falo pra vocês. Por que não operar nessa região? Por que não operar? Quem segue meus vídeos aí sabe, né, pessoal? Por que que eu não opero nessas regiões? Olha só. Médias a 200, quase encostando com a 9 e a 21. Esse miolo aqui, eu não faço nada. Não faço nada. Se o preço estiver abaixo, eu posso pensar em fazer alguma coisa. Mas o que ele tem que fazer? Tem que cair, vem fazer a correção nessa região pra depois cair, tá? Eu não faço nada aqui, ó. Não faço nada, tá? Nada, 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 nada. Então, ó. Caiu pra baixo. Tinha que fazer a correção e cair. Nada de querer vender aqui embaixo, tá? E aí, o que aconteceu? Se você teve paciência, se você tá na nossa sala, você não operou. A gente ficou vendo isso aqui. A partir do momento que passou pra cima da 200, pessoal, olha. Cara, veio fazer dois pivôs aqui, ó. Pivôzinho. Bateu na 200, compra. Ah, Rodrigo, não entrei. O mercado foi lá e te deu outra oportunidade. Kendo número 31. Veio fazer a correção, o rompimento dele. Ele veio te buscar duas vezes. Duas vezes, tá? Duas vezes. Automaticamente, a hora que você entrou aqui, teu stop já tá abaixo aqui, ó. Dá 200. É uma ótima proteção. E no Kendo 26, aqui, ó. Tá? Se você entrou aqui já de primeira, você foi buscar lá, acho que bateu mil pontos, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha só. Pivôzinho. Isso aqui é muito bonito, cara. Porque, olha só. Olha o tamanho do teu stop, ó. 117 pontos. Se você entra com 5 contratos, tem uma banca boa. Entra com 5 contratos, tá? Teu stopzinho ali. 5 contratos. 117 pontos. 117 reais. Que você pode levar um loss. Pessoal, se você tá nesse mercado e você vê que o stop curtinho ali, bonitinho ali, vai ficar legal pra ti. Quanto que você pode ganhar nisso aqui, ó. Espera encostar lá na linha cinza, ó. Encostou na linha cinza, ó. Ganhei 647 reais. Pra arriscar 100 e pouquinho. 117 reais. Tá bom, pessoal? Vocês viram? Olha que bonito isso. E se você fez parciais, talvez, aqui nessa região, você foi lá pegar mil pontos, tá? Então, às vezes, olha só. Você conseguir pegar mil pontos. Mil. Acho que os mil deu aqui, já. Aqui não deu mil, tá? Mas, você foi lá pegar mil. 5 contratinhos, mil pontos. Quanto que é? Mil reais, tá? Uma única operação. Isso que é lindo demais. Então, eu tô olhando os gráficos agora e eu falo, poxa, cara, como a gente perdeu oportunidade. Por exemplo, ó. Perdeu essa alta. Cara, mais um, ó. Esse carinha aqui, o candle número 36, ele te deu mais uma oportunidade de entrar. Sabe por quê? Veio forte. Isso aqui é como se fosse uma correçãozinha, tá? Ou o drible da vaca. Muita gente vai querer achar venda aqui. Não, mas é continuação, pessoal. Continuação, ó. As médias começaram a se abrir. A partir do momento que as médias estão se abrindo a 9,21, ela até dá um impulso ainda maior. Então, aqui, ó. Mais uma pernada. Ainda você pode ir lá buscar, ó. Tá? Ah, Rodrigo. Cara, ele não deu stop aqui, ó. Entrada que não deu stop. Entrada que não deu stop. Aqui em cima você não faz nada e espera vir correção. Inside bar, olha só. Inside bar rompido pra baixo, médias pra cima, você faz uma compra nesse rompimento. Vai buscar pontos. Todos pagaram aqui. Todos, 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 todos. Aqui também, ó. Aqui é no 62. Tá? Então, são estudos que, pessoal, começam a trazer diferença pra você no teu dia a dia. Você tem que fazer. Não é chegar lá na segunda, lá, ficar no pé de analista, nas corretoras aí. Ah, eu não estudei, mas o analista lá é bom. Pessoal, fuja disso, tá? Fuja disso. Sala de operações ao vivo ali, ó. Putz, cara. Eu já participei demais, cara. Fuja disso, tá? Fuja. Porque eles não podem colocar o dinheiro deles ali. E você não tem, é... Eles não tem ideia de que você, às vezes, tá perdendo mais, entendeu? Do que ganhando. Não adianta. Vamos lá, galera. Olha só que bonito aqui, ó. Gap, médias já se cruzaram pra baixo. Inside bar, inside bar, inside bar. Esse aqui no 5 veio aqui, ó, rompendo aqui, ó, já o 9 e 21, as médias. E... É o mesmo caso. Tá, não peguei aqui. Ele te deu outra oportunidade pra você entrar. Aqui no número 10. Daí, o que aconteceu? Perdemos essa oportunidade. Perdemos essa outra oportunidade. Aonde que a gente vai entrar? Se eu não me engano, olha só. Por isso que eu falo. A gente ia evitar de vender nessas regiões. Se eu não me engano, a gente vendeu aqui, ó. No rompimento do Quendo 13, tá? Ele veio pagar aqui, ó. Pagou 150 pontos. Não sei se pegou 150 pontos. E... Subiu. Ficou essa bagunça aqui, né? Cara, a gente não pode vender aqui embaixo. Então, eu não me lembro. Mas acho que a gente fez essa venda aqui. E depois a gente fala. Não, é erro. É erro, Rodrigo. Você tá fugindo das suas técnicas. Espera vir a correção. Ah, mas se ele cai. Se a gente cai, a gente tem que perder a oportunidade. A gente tem que ficar olhando, tá bom? E olha só. A partir do momento que vem encostar novamente aqui nas médias, tá? Então, esse Quendo 22 e o 24 deram venda. Bonita aqui, tá? Deram venda. Então, esse topzinho já fica acima. E aí, você vai buscar ali embaixo, mínimas, ó. 400 pontos, tá? Então, ainda... Olha só. Mais uma vez aqui, eu vim encostar nas médias. Você poderia ter vendido aqui, ó. Quendo número 30. Ó, pegou 150 pontos. Por isso que é bom. Você faz uma parcial, já com 150. E o teu stop já tá lá em cima. Se voltar, eu saio no 0 a 0, tá? Então, nesse caso aqui, voltou. Agora, cruzou pra cima. Rodrigo, cruzou pra cima. O que eu faço aqui? Paciência. Ó, se ele quiser subir, 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 você não pode fazer nada. Ele não veio fazer uma correção. Opa, agora sim, ó. Vem encostar aqui as médias subindo, tá? Vem encostar aqui. A gente pode pensar em uma compra. Essa compra aqui nos trouxe stop, tá? Nos trouxe stop. Médias ainda, cruzadas para cima, tá? Opa, mais uma oportunidade de compra. Ó lá, levei o stop e peguei um ganho gigante. Olha só que bonito, pessoal. É bonito demais. Você foi lá pegar, ó, acho que deu mil pontos. Não deu mil pontos aqui, ó. Tá? Mas sai aqui na linha amarela aqui, tá? Se eu não me engano, a gente pegou, não. Ou foi na... Eu já lembro. Acho que foi esse dia aqui, tá? A gente saiu na parcial aqui. Saiu na parcialzinha aqui. E foi pegar lá em cima. Lacramos o topo. Tá bom? Como que a gente conseguiu pegar isso? Cara, a gente conseguiu pegar isso graças ao nosso estudo, tá bom? Graças a esse estudo aqui. Então, a gente saiu bem bonito aqui, ó. Tá? Bem bonito. Tá bom? Por exemplo, ó, não pegamos essa oportunidade aqui de baixo, mas a partir do momento que fez esses dois candles aqui, ó, a gente entrou com posições aqui e... Tá? Pegamos lá... Eu peguei, acho que, 500 e poucos pontos. 500 e pouquinho ali, tá? Bem bonito e tal. Ah, Rodrigo, não sei o que. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que... Tem os caras que ficam escrevendo coisa aí. Ah, eu não acredito que você fez isso. Dá vontade até de pôr aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Propriedades gráficas. Vamos lá. Não quero tomar o tempo de vocês, mas é que, cara, tem muitos haters aí que... Pelo amor de Deus, né? Olha só. Então, foi aqui mesmo, ó. Fizemos a entrada, tá? Aí, eu vi que ele tava numa briga que bateu ali nessa linha aqui, ó, a marca da água e começou a voltar. Falei, ah, eu não acredito que vai pegar meu stop. Meu stop tava aí embaixo. Não pegou meu stop. E aí, a gente saiu aqui na... Na... 200. E na 200 nos 5 minutos. Que dá aqui em cima certinho, tá? Então, saí certinho aqui nos 5 minutos. E... Metinha, batida e tudo mais. Sai do mercado e maravilha, né, pessoal? Então, a gente fez poucas operações nesse dia que trouxeram bastante resultados aí até pra galera da sala. Tá bem legal. Depois, a gente tentou fazer mais uma operaçãozinha. Olha só. Caiu. Eu vou fazer a correçãozinha aqui. Fizemos uma compra, tá? Automaticamente... Eu... Eu acho que eu fiz uma compra já em cima da linha aqui, ó. Eu vi que ela passou um pouquinho pra baixo. Eu falei, não, vou sair no 0x0. Não opero mais hoje, tá? Desde já se aproximando do meio-dia. Não quero comentar. Vamos lá. Vamos vir aqui... Aí. Vamos vir aqui pra sexta-feira. Esse ombro cabeça-ombro bonito aqui, né, galera? Nossa senhora. É uma pena, né? É uma pena. Média e subindo. Média e subindo. Veio fazer correção. Aqui deu uma compra. Aqui é no número 5. Aqui deu um stop. Mas é interessante ele vir buscar as médias pra daí a gente trabalhar com alguma oportunidade. Queno número 8, rompido pra cima, é compra, tá? Então... A não ser que você esperasse um pouquinho. Queno número 11, compra também, ó. Foi buscar lá. Mil pontos, tá? Depois saiu esse ombro cabeça-ombro. Bem bonito aqui, pessoal. Bem bonito. O pessoal não leva a sério, né? O pessoal não leva a sério. E aí, o que você faz? Você espelha esse cara aqui lá pra baixo. Ó, espelhei. É 161 que ele veio lacrar aqui, ó. Veio lacrar, tá? Então, ombro cabeça-ombro. Ah, Rodrigo, mas onde que entra aqui? Olha só. Ó, a partir do momento que caiu, o Kendo número 43 veio dar uma venda, tá? Essa venda aqui, se você deixou o stop já aqui embaixo, você levou uma violinada e ele caiu. Correto é você colocar aqui em cima, tá? Correto é você colocar aqui em cima. Porque se ele vem, se ele vem subir um pouco ali, se ele passar esse ombro pra cima, aí ele é capaz de mudar a tendência. Ele desclassificar esse ombro cabeça-ombro. E olha só que bonito. As médias se cruzaram, no entanto, aqui, ó. Tá? Se cruzaram. Aqui você não faz nada, por enquanto, tá? Aqui, ó, você não faz nada. Porque as médias ainda estão subindo. Se cruzaram, subiu aqui, ó, Kendo 46. Venda. Vai buscar mil pontos lá embaixo. Ele veio lacrar o alvo aqui, ó. Lacrou o alvo, ó. Tanto vocês podem ver, ó. Lacrou o alvo, voltou. Ficou brigando nessa região, depois voltou a cair. Porque as pessoas, elas fazem o que eu fiz aqui, tá bom? Coloca a retração ali, de Fibo. 161, alvo atingido. Sai. Depois continua o movimento. Você já bateu a meta aqui, pessoal. Tchau. Esquece já de mercado. Tá? Esquece, esquece, esquece. Então, por exemplo, aqui, ó. Caiu. Não participou dessa venda. Veio fazer um pullback, você vende aqui, ó. Pra buscar. E ainda, ó. Deu um ganho aqui, ó. Depois, a hora que você bateu a metinha aqui, ó. Ó. Aqui deu outra venda. Mas eu já falo o seguinte, ó. De 150 pontos, você faz a parcial e deixa o teu stop lá em cima, tá? Depois, olha só, cruzou as metas, você procura por compras. Eu acho que é isso, pessoal. A gente tem que ficar prestando atenção em cima do método que a gente quer trabalhar nesse mercado. Eu gosto desse feijãozinho com arroz, tá? Feijãozinho com arroz. Por exemplo, poxa, levei dois stops seguidos. Mas peguei um outro trade longo. Então, às vezes eu saio no zero a zero. Às vezes eu ganho a mais. Então, isso já com dois stops. São exemplos, né? Levei dois stops. Levei um ganho. E saí positivo. Entendeu? Às vezes o mercado vai te proporcionar stops. Só que você tem que saber perder pouquinho, né? Igual os vídeos que eu fiz dias atrás aí que eu falei, cara, eu perdi R$17,00. Poxa, R$17,00, pessoal, não é nada perto da cacetada aí que a galera perde. E no outro dia eu já ganhei lá R$160,00. Então, com poucos contratos, né? Então, tudo vale a pena, tudo faz a diferença. E esse dia que eu ganhei R$160,00, eu já comecei com um loss ali de R$80 e poucos reais, se eu não me engano. Depois, olha só, depois que você pega um bom alvo, igual a gente pegou aqui, aí você faz uma graninha. Graninha top, né, cara? Olha só, tá? Você faz uma graninha top. Pessoal, hoje eu fico por aí. Valeu mesmo. Peço aquele like aí pra cada vez que você dá o like, você ajuda a compartilhar mais aí para as pessoas que estão interessadas em, pelo menos, ser consistente de um modo inteligente, tá? Menos é mais, eu sempre vou falar isso. Eu acabei acordando, me despertando para o mercado a partir do momento que eu levei muito prejuízo lá atrás. Então, estou três anos aí, um pouquinho mais aí no mercado. E um ano pra cá eu venho nessa consistência, no feijãozinho com arroz, tá bom? E a partir do momento que a pessoa já começa nesse feijãozinho com arroz, que graças a Deus na sala ali, muita gente nova que falou, Rodrigo, obrigado, ainda bem que eu te achei, porque senão eu já tinha desistido do mercado. Outros falam, poxa, eu já comecei a me tornar mais consistente, de uma forma mais inteligente, comecei a bater minhas metas já nos primeiros dias da semana e depois eu não preciso mais opinar. Beleza, pessoal? Hoje eu fico por aí. Eu acho legal trazer toda essa experiência aí, ainda mais pra quem está começando e lembrando. Vou trazer o curso para iniciantes, sim, tá bom? Mas o curso de como você iniciar nesse mercado, tá? Então, alavancagem, tudo mais, de qualquer forma, eu vou deixar, pessoal, eu vou colocar essas informações nas mídias e tudo mais, tá bom? Então, a gente conversa aí. Bom domingo pra vocês e eu fui!